Eu sou um amante da inovação, eu estou há 25 anos nesse mercado digital, fui um dos cofundadores de uma das primeiras empresas de internet do Brasil e se a internet não tivesse entrado, provavelmente eu estaria tocando rock and roll até hoje. Na realidade eu estou, né cara? As companhias hoje têm dificuldade de entender os sinais que os consumidores oferecem para as empresas e quanto mais você tem dificuldade de perceber, mais lento você fica e mais lento você reage. Isso para mim é fundamental para que as empresas morram rápido. Hoje, para as empresas crescerem, elas têm que ter parcerias estratégicas. As plataformas, de uma maneira geral, elas são fundamentais para te dar velocidade e escalabilidade. Você precisa criar uma estrutura e uma cultura na companhia para utilizar mais esses serviços externos, criando esse ecossistema. Hoje os provedores de tecnologia, ele ainda não está inserido no mindset de todas as partes da organização. Ainda está muito a cargo da área de tecnologia. Para mim, o grande diferencial é que todas as pessoas da organização deveriam ser os contratantes de serviços tecnológicos. Isso traz uma visão muito mais ampla e um accountability muito maior para essa introdução e inserção das empresas nesse mundo mais tecnológico. É que a tecnologia entrou no marketing e hoje, tendo essa mistura, essa simbiose, entre essas duas operações, os provedores de serviços de marketing têm que ser mais sofisticados. Por isso, as plataformas fazem muito mais sentido. Por isso, a forma de escalar a produção, a forma de você ter serviços mais rápidos, ficam muito mais importantes. Trazer a construção dos serviços de marketing para dentro das organizações, ela tem duas vertentes. Um, muito mais velocidade, tomada de decisão mais rápido e menos processos para decisão. Por outro lado, ela pode ter um custo de pessoas mais elevado. Eu acho que não tem uma estrutura ideal. Existe o estágio que a companhia está. Dependendo do estágio que essa empresa está, ela tem que compor diferentes mix entre pessoas de dentro, parceiros de conteúdo, parceiros de plataforma. Eu vejo as agências recorrendo cada vez mais a serviços de tecnologia para atender bem os seus clientes. Elas constroem marca, elas constroem posicionamento, mas elas não têm a velocidade e o custo para poder atender os anseios do anunciante ou das companhias. Eu acho que hoje, essa combinação, ela vai ser fundamental para a evolução do mercado de advertising e para também cumprir com o desejo dos grandes anunciantes. Quando eu olho hoje as plataformas que têm ali uma diversidade de cérebros em diferentes países, eu acho que existe um valor intrínseco muito grande. Acho que companhias de criatividade hoje, como agências mais tradicionais, elas têm muito o mesmo skill, elas têm muito os mesmos pensamentos. E quando eu olho a diversidade global, quanto mais eu tiver insights de qualquer parte do mundo para uma ideia mais criativa, muito melhor para eu poder criar produtos e novos posicionamentos sobre a organização.